Olá, meus divos e minhas divas! Tudo bem com vocês? Então, gente, vamos polemizar, né? Porque tá faltando uma polêmica, uma apimentadinha. Hoje eu quero falar sobre os funks, as letras de músicas. Principalmente de, tipo, MC Biladay, né? Que teve problema com o Felipe Neto, né? E foi no webbullying e fez um papel ridículo, botando dedo, achando a coisa mais linda. Vamos prestar atenção. Sei que algumas pessoas gostam de funk, mas vamos prestar atenção nas letras, né? Esse negócio de... Ah, 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 tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo. Gente, isso daí vai complementar o quê na sua vida? Tem um funk antigo que eu me lembro muito, que é, tipo, assim, e todo mundo adorava, né? Um tapinha não dói, um tapinha não dói, é, um tapinha não dói. Todo mundo dançando, aí você vai casar e você vai levar um tapão. Você vai gostar disso? Aquela música também, do, é, é baile de favela, na, na, pra pegar na chota dela, um negócio assim. Quê? Que valorização é essa que vocês têm, mulheres? Eu não tô dizendo que não é pra gostar de funk, porque eu gosto de funk, tipo, anita, tipo, valeu... Mas prestar atenção nas letras, das músicas, do que tá cantando. Esse MC Bin Laden, ele é totalmente ridículo, entendeu? É, não tô dizendo sobre estética, porque se a pessoa for, for assim, estranho, como o outro cara falou e tal, mas se tiver alguma coisa a acrescentar, tudo bem. Mas aí não tem talento nenhum, não tem talento porra nenhuma, entendeu? E como é que o cara vai lá e toca e canta e vai num showzaço, entendeu? Que não tem nada a ver com ele. O cara é mais ridículo do mundo, é igual o Banda Metralhadora, tra, tra, tra. Aí vem alguém com a arma de verdade, tra, 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 na sua cara. Vocês vão gostar disso? A gente tem que prestar atenção na letra, entendeu? Ou da música. Vamos sentir a música, ouvir, prestar atenção a cada detalhe do que essa música tá falando com a gente. Porque música é cultura, sim. Mas tem que tá a letra, a letra, a letra. Tem que tá envolvida, entendeu? É o futuro do nosso país, é o futuro do nosso Brasil, já disseram isso. Na faculdade, por exemplo, disseram, Ah, porque nem música, não pode ser música evangélica, não é cultura, e nem sertanejo é cultura. E eu perguntei, e funk é cultura? É, funk é cultura. Da onde que funk é cultura? Não é cultura. Um tapinha não dói, um tapinha não dói, não é cultura. Não é cultura. Isso não é cultura. Pelo amor de Deus. Abrem a mente de vocês. Pensem, pensem. Procurem pensar no que vai acrescentar ou não na vida de vocês. Procurem pensar a letra da música. Menos, bem menos. Quase nada. Quase nada. Esses artistas que estão fazendo esses funks, escrachados, estão roubando lugares de vocês, músicos, de verdade, que estudaram há mais de 20 anos. E não teve oportunidade. Como muitos artistas, atores que vão fazer bobagem na televisão, que não tem talento nenhum, que tem muita gente que já estudou não sei quantos anos, como eu, que não tem uma oportunidade. Então, vocês prestem atenção nessas coisas todas na sua vida. Eu sei que eu fui falar de letras de música e acabei falando de vários assuntos, porque engloba tudo. Entendeu? Eu tô cansada. Tô cansada dessas coisas. Funk e cultura no Brasil. Música gospel e sertanejo não. Me dizem, gente, o que vocês acham dessa merda toda que tá acontecendo? Vamos dar valor aos artistas verdadeiros. Esse negócio de MCB L que foi, que cantou a jornalista e quase deu como estupro. esse MCB Laden, aquele gordo ridículo que fica gente, eu concordo plenamente com tudo que Felipe Neto falou dele, com tudo que Felipe Neto falou sobre o funk. Felipe Neto tá certo. Palmas pro Felipe Neto. E tô cagando se alguém discordar da minha opinião. Foda-se! Essa sou eu! Essa sou eu! É a Nanda. É a Nanda de verdade. E é a Nanda que tá querendo mostrar pra vocês o que é real e o que não é. Fantasia. E o que é fantasia. Então eu pergunto a vocês o que vocês acham? Essas músicas de funk vão acrescentar alguma coisa na vida de vocês? Funk que eu tô falando sem ser funk melody. Vão acrescentar alguma coisa na vida de vocês? Pensem bem sobre as letras. e diz aí no comentário o que vocês acharam. Eu sei que eu vou ter muitos deslikes. Mas tô um pouco me lixando. Então assim, quem gostou dê aquele like, comenta aí embaixo, compartilha e vamos com tudo e um beijo no coração de vocês. Eu amo vocês demais. Tchau, tchau, tchau.